Ah, e aí? Tá gravando? Nosso vulgo é monstro, não dá, tá bom, gente? Pode ir pra que é fonte do funk E aí, fonte do funk, é o trem, é o trem, é o trem, liga nós Nós vai comendo todas elas, só tapa na xereca Nós chega nas beiradas e vai comendo todas elas Só pão na xereca dela Só pão na xereca Nós vai comendo todas elas, só tapa na xereca Nós chega nas beiradas e vai comendo todas elas Só pão na xereca dela 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 Nosso vulgo é monstro, não dá, tá bom, gente? Vai, Glene, Glene, vai Vai, 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 vai Vai comendo todas elas Só tapa na xereca Tapa na xereca Tapa na xereca Nós chega nas beiradas e vai comendo todas elas Só pão na xereca dela Pão na xereca dela Na xereca dela Só pão na xereca Só pão na xereca Tapa na xereca Só pão na xereca Só pão na xereca Só pão na xereca dela Só pão na xereca dela Só pão na xereca Nós vai comendo todas elas Só pão na xereca 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 Nós chega nas beiradas e vai comendo todas elas Só pão na xereca dela 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 Fala na tcheca dela, na tcheca dela, na tcheca dela